Esse é o golpe nadado, bora ver se tu te garante segurar ela aí. Bora ver se tu te garante segurar ela. Dandara showman em ação, seu golpe secreto, rendição de vinda nelas, pegando uma lourinha, a senha é alemão e libertadores, grupo, clube da patativa, clube dos pássaros, 26 de abril de 2021. Dandara showman em ação, essa aqui vai para todos os tricolores que estamos embalados. É nós, meu filho.